Os bombeiros militares do 10º Batalhão, que fica aqui em São José, realizaram um treinamento de resgate em acidentes. Importante, né? Está sempre habituado a fazer aquilo, para na hora que precisar, mandar brasa. A simulação envolveu acidentes com veículos e o Alis Amaro foi lá ver de perto para mostrar aqui no BG. Vamos ver. Com base em ocorrências reais, que a gente atendeu de verdade, a gente cria esse tipo de cenário, cenário complexo, o qual no dia a dia ele enfrenta e tem que dar um bom atendimento ao cidadão. Então a gente busca aprimorar a nossa técnica e assim melhorar o serviço prestado à sociedade. O treinamento cumpre uma série de protocolos que precisam ser seguidos à risca para garantir a segurança das vítimas e dos bombeiros. Enquanto essa equipe trabalha nessa cena de acidente, ali resgatando as vítimas, aqui também tem uma outra equipe simultaneamente fazendo a mesma simulação, claro, dois veículos diferentes, né? Duas cenas diferentes, uma dinâmica do acidente também diferente, mas também trazendo esse desafio aí para o corpo de bombeiros, para os militares, para retirar essas vítimas aí com o máximo de segurança possível. Para a retirada das vítimas das ferragens, eles usam estas ferramentas, capazes de cortar o metal da lataria e tudo o que precisa ser retirado da frente. O bombeiro comunitário Gabriel Valente aqui está fazendo o papel de uma das vítimas. Depois de muito trabalho, ele foi resgatado com sucesso e sentiu na pele como é estar numa situação como essa. É interessante a gente como bombeiro estar ali dentro como vítima, para saber como que é a situação da vítima numa ocorrência real, né? Então isso traz mais uma bagagem para a gente, para a gente poder estar atuando aí no dia a dia e realmente fechar todos os ciclos e todos os pontos para que a ocorrência seja sempre 100%. A gente trabalha a cada um mês, né? Fazendo o rodízio da guarnição, para justamente estar dando oportunidade para todos os militares estar atuando com um trabalho diferente, né? Então um mês a gente dá oportunidade para os militares estar atuando no caminhão, na função de resgatista, e no outro mês seguinte a gente inverte para estar trabalhando na ambulância, né? Como socorrista daí. E essa foi só uma das várias simulações que um bombeiro passa ao longo da carreira. Uma jornada diária de aprendizado para agir em qualquer situação. E aí